Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E aí, meninas? Sexta-feira é dia de papinho no nosso espaço feminino, dia de a gente se encontrar e estar aqui num papo muito legal pra sexta-feira. Tudo de bom, né? Tudo, 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 tudo. Hoje, com a gente aqui, Adriana Tosi, Gisela Xavier e Joyce Bernardo no programinha de hoje. Muito bom. Opa! Vocês estão desanimadas? Não, não. É o desafio. Pelo contrário. O desafio hoje é não falar muito. E as três que estão falando, as três, é o mesmo tempo. Você está entendendo o porquê? Hoje é demais o tema, gente. Você está entendendo o porquê? O tema é um trabalhar na minha vida. Na minha vida e na minha boa. Na nossa vida. Na minha vida e na minha boa. Por isso eu estou quieta. Aprenda a ouvir e saiba falar. Que pautinha legalzinha. Porque o tema é encontro dos amigos. Esse é o nosso tema, grande tema de sexta-feira. É a nossa pauta, é o nosso assunto de hoje. É esse aprendizado que a gente vai buscar hoje de saber ouvir e... Aprender a ouvir e saber falar. Difícil? Fácil. Para mim, difícil. É algo que fui despertada por Deus sobre a necessidade de prestar atenção nesse assunto e de, mais ou menos, é recente, tá? Um ano para cá, eu tenho começado em Deus. Porque se for de mim mesma, eu não vou conseguir nunca a cuidar do meu falar. Eu acho que é uma boa caminhada, né? E a gente não tem essa de dizer assim... Ah, eu realmente estou... Já estou apta nisso, totalmente apta nisso. Eu acho que isso tem... A gente tem que estar o tempo todo se dando conta, pastora Gisela, né? Somos formados de glória em glória. Então, a cada dia o Senhor está nos ensinando. Haja glória, né? A minha querida. Ainda bem que é inesgotável, é o nosso pai, né? Ainda bem que a fonte é inesgotável. É, com certeza. Eu estava falando para vocês antes de começar, né? Aqui na última revista de psiquiatria, saiu que as mulheres falam 35 mil palavras por dia. A gente escuta dizer que a gente fala 15 mil, 25 mil, mas está escrito lá. Que foi feita uma nova pesquisa, são 35 mil palavras. E os homens, que eram 10 mil, passaram para 15 mil. Que bom! Agora a pergunta é, será que nessa quantidade... Pautas para os homens? De 35 mil... Passaram de 10 mil para 15 mil. 10 mil para 15 mil. Mas o bom é o caminho. Mas desde a questão, as 35 mil palavras faladas pela boca de uma mulher, será que todas são proveitosas? São para o bem? São edificantes? Eis a questão! Ela está querendo detonar nosso tio da aula! Mas eu acho que a gente fala muito, porque como o homem fala pouco, a gente vai falando, falando. Esse estimula, estimula e não fala. A gente fala muito porque não queremos ficar no vácuo. Mas olha só, queridas, a gente também agora, além desse bate-papo super legal, a gente tem esse momento de oração que também é super proveitoso, né? Amém! Então eu quero estimular você a ter com a gente esse momento, a viver com a gente esse momento. Nessa semana, nós entramos na nossa reflexão de segunda-feira com aquela pergunta, né? Qual é a vida que Jesus deseja para a gente? Que vida é essa? Qual é essa vida que Ele deseja para a gente? E num dos tópicos que a gente refletiu, eu conversei com vocês sobre olhar mais para Ele do que para a gente. Eu conversei com vocês que a vida que Ele deseja é a vida de serviço, porque Ele foi o grande exemplo de servir. Eu também coloquei para vocês que a gente precisa estar com uma vida que confia sempre mais e mais e mais no Pai. Então, essa caminhada dessa reflexão, não deixa essa reflexão toda sobre qual é a vida que Jesus deseja para você entrar num ouvido e sair pelo outro. Pergunte-se a cada manhã, qual é a vida que Ele planejou para que eu viva hoje? Uma vida que está dentro da forma que esse sistema quer me colocar? Será essa a vida? Que esse sistema dita as regras e eu me submeto a esse sistema? Que é angustiante, que é estressante, que é altamente veloz, num ritmo de velocidade atroz, que você termina o dia, você não sabe nem direito o que foi que eu comi. O que foi que eu respondi? Será que eu abracei fulano? Será que eu dei bom dia para o Beltrano? Será que eu passei tão no automático, perto de ciclano e nem me dei conta que era aniversário da pessoa? É esse sistema com essas imposições todas que tiram da gente a nossa identidade, tiram da gente a nossa autenticidade, tiram da gente. Aquele caráter de Cristo fica diluído. A gente não consegue nem se dar conta das coisas. Então, essa é a vida que Jesus tem para mim? E eu até pensei com vocês naquela situação que eu convoquei, que vocês a lembrarem que no caminho de qualquer lugar você encontra sempre a grandeza de Deus, mesmo no meio do caos. Eu disse que numa ida para um determinado lugar, eu estava passando e tinha assim, num canto da rua, um monte de carro, obra e lixo e pessoas passando. E lá estavam assim, umas margaridas lindas, lindas, selvagens, mas lindas. E lá no canto, no meio daquele caos, no meio daquele furdunço todo, ali estava o toque da beleza de Deus. O toque da grandeza de Deus. E aí, você que pode estar passando numa rua toda tosca, toda, sei lá, esquisita. Às vezes, eu passando na linha amarela, vejo às vezes umas construções todas assim, mal planejadas. Mas lá no meio daquelas construções mal planejadas, apenas no tijolo, tem um bougainville. Tem um bougainville rosa, lindo, florido. No meio daquela situação ali, lá está um toque da grandeza, da beleza, da suavidade de Deus no meio do caos. Isso nos faz pensar sobre a vida que Jesus quer que tenhamos. No meio do caos, Ele está sempre ali. Ele está sempre presente para fazer a gente entender que Ele não nos deixa só. E aí, você tem a escolha de se desesperar, de se moldar a esse mundo, de estar na inclinação para esse mundo, para você viver o estresse que você pode escolher. Não, eu não vou entrar nessa preocupação, não vou entrar nesse engodo dessa preocupação. Por mais que ela pareça convincente, por mais que realmente existam todos os motivos óbvios para eu me preocupar, para eu me envolver nessa preocupação, mas eu não vou. Eu vou escolher estar sobre o senhorio de Jesus, porque Jesus tirou o direito dessa preocupação de me atormentar. Ele é a minha beleza no caos, o meu salvador é a minha grandeza no caos, o meu salvador é a minha serenidade no caos, o meu salvador é o meu equilíbrio no caos. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, como aquele Boganville, naquele lugar que parecia estar até errado, aquela margarida selvagem, naquele lugar todo tosco e horripilante, mas Ele estava ali, marcando a sua presença. Minha querida, minha querida, no meio dessa situação toda, existe a grandeza de Deus que está passando batida. Você não está percebendo? Existe a grandeza de Deus, o detalhe dEle, a paz dEle, a serenidade dEle que você tem que se dar conta, perceber e acatar. Peraí, meu Deus está aqui e você é que sabe, você que vai escolher hoje. Eu vou passar batido e não vou ver a grandeza do meu pai no meu dia? Ou peraí, 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 eu vou escolher entender que Jesus tirou o direito de toda essa ansiedade, tirou o direito desse medo, tirou o direito dessa enfermidade, tirou o direito dessa falência, tirou o direito dessa confusão de me atormentar. Eu vou decidir olhar para o meu Deus que está presente nessa hora. Essa é a vida que Deus preparou para a gente. Essa é a vida que o nosso pai preparou para a gente. Isso é sua escolha, você pode escolher. Ele está com o pão à sua frente dizendo, coma, coma desse pão, o pão da tua serenidade, o pão da tua paz. Mas olha para mim, filha, essa é a vida que eu tenho para você, ele te diz hoje. Vamos orar o nosso versículo? Está aí no vídeo. Romanos, no capítulo 12, o versículo 2. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, te agradecemos bendito. Te agradecemos querido, te agradecemos Senhor e Salvador Jesus, porque tu nos dá tudo o que precisamos. Basta agora que nós nos posicionemos diante da tua grandeza que está em disposição, diante da tua serenidade, da tua paz, da tua tranquilidade, de tudo aquilo que tu preparou para a gente viver uma vida que foi a que tu desejou. Hoje nós vamos escolher o que tu já preparou para a gente, Jesus. A paz que tu já preparou para a gente, a segurança, o equilíbrio. Nós hoje vamos escolher aquilo que tu já desejou desde o princípio, já botou nas nossas mãos. Nós vamos acatar a tua boa e perfeita e agradável vontade e não vamos nos submeter, entrar na forma de mundo nenhum que quer nos cadastrar no seu estresse, que quer nos submeter a um ritmo, a uma velocidade que não é nossa. E portanto nós vamos, Senhor, estar em ti. No nome de Jesus, no nome de Jesus, a rota do nosso dia está mudando. A história desse dia vai terminar diferente, porque agora nós decidimos por ti, Jesus. Nós nos decidimos por ti e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. O dia mudou. Mudou? Porque você decidiu escolher. Eu escolho Jesus e você? A gente volta já. Glória a Deus. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.